Quem acha que a terceira idade é só tranquilidade não sabe quais dificuldades os idosos vivem diariamente. São preocupações com a saúde, a aposentadoria, as contas domésticas e muitos ainda enfrentam a solidão e o abandono. Tudo isso acaba afetando bastante a qualidade de vida. E lidar com isso no cotidiano também pode prejudicar a saúde emocional. Essas cobranças e desafios são gatilhos para o surgimento de distúrbios como a depressão e a ansiedade. E estar com o psicológico em dia é muito importante para prevenir essas doenças. Em muitos casos é necessário acompanhamento profissional para ajudar o idoso a vencer os pensamentos negativos. Sempre buscar a psicoterapia com o psicólogo para que ele receba as devidas orientações. Então vindo para um consultório de terapia, de psicologia, o psicólogo vai conseguir entender esse idoso, o que ele está passando na vida dele, quais são as dificuldades que ele está enfrentando, se é um caso de depressão ou se é um caso de ansiedade e dar as devidas tratativas, os aconselhamentos, os encaminhamentos quando necessário. Por exemplo, o encaminhamento para um psiquiatra, o encaminhamento para um nutricionista, para um médico clínico geral. Então o psicólogo vai conseguir acolher e entender o que esse idoso está passando e dar as devidas tratativas. Para que o idoso evite entrar em contato com essas frustrações, com essas angústias e com essa ansiedade, é muito importante o idoso manter-se ativo, com atividades que possam preencher o tempo dele. Então atividades, por exemplo, livros, atividades manuais que ele possa executar, frequentar academias quando possível, caminhadas, estar em grupos, estar se mexendo, mantendo o corpo ativo e a mente. Inclusive, esses movimentos de manter a mente ativa, sempre fazendo alguma coisa, lendo alguma coisa, previne até mesmo doenças como o Alzheimer, por exemplo. Muito importante as pessoas próximas a esses idosos estarem com eles numa postura de muito acolhimento, de muita empatia, paciência. São pessoas, os idosos são pessoas que já estão funcionando num ritmo diferente, eles são mais lentos, a fala é mais lenta. É preciso ter paciência, empatia e acolher, ouvir, estar com. Eu gosto muito dessa palavra, ou seja, não é estar juntos, é estar com. Acolher esse idoso, conversar e incentivá-lo a fazer esses movimentos, como eu falei, de atividade, de estar em movimento. Os sintomas da ansiedade incluem tensão, nervosismo e agitação. Já a depressão faz com que a pessoa fique com menos energia e indisposta. A ansiedade geralmente é desencadeada por medos e preocupações. Já os episódios de depressão normalmente são ocasionados por perdas de entes queridos ou qualquer mudança que afete a rotina do idoso. E para ajudar a evitar casos de depressão e ansiedade, principalmente entre os idosos, muitas cidades da região oferecem diversas atividades. Taubaté, por exemplo, tem centro de convivência. Só aqui nessa unidade, são 675 idosos matriculados, que fazem de duas a três atividades por semana. No centro da Vila Mali, além de hidroginástica, alongamento, dança, jogos de mesa e outros passatempos, também são oferecidos atendimentos psicológicos para dar mais suporte emocional aos idosos. Tem bastante amizade aqui, eu gosto de todo mundo, todo mundo é amigo aqui. A dona Cecília, antes de conhecer o centro de convivência, só ficava em casa e chegou até a desenvolver ansiedade e depressão. Agora, a realidade é bem diferente e a agenda vive lotada, já que além de fazer as aulas, ela ainda integra equipe de atletismo e participa de diversas competições. Toma o remédio, mas eu consegui sair um pouco por causa disso também, né? De fazer essas coisas, sair muito. Imagina, imagina um pouco sair. Fico, nossa, complicou a situação, mas agora tá bom de novo. É o momento que ele pode sair de casa e conviver com outras pessoas. Para participar dos centros de convivência dos idosos em Taubaté, basta ir até lá, ter mais de 60 anos e fazer a sua inscrição para as atividades. Tudo gratuito e é muito importante que a imprensa conheça e nos ajude a divulgar tantas coisas boas que a Prefeitura de Taubaté tem, com tantos profissionais dedicados que estão ali para essa população. Desenvolver melhor as habilidades, gerar saúde emocional, física e muita convivência. Por critério, só quando você tem alguma coisa que tem uma fila muito grande. Mas via de regra, a gente consegue atender todo mundo. Quem também sabe aproveitar tudo que é oferecido no centro de convivência é a Dona Terezinha. Ela sabe que se não estivesse fazendo as atividades no espaço, provavelmente estaria em casa entediada ou fazendo serviços domésticos. Ah, muito bom participar aqui. A gente tem bastante amigo e compensa, vale a pena. Obrigada. A gente tem bastante amigos e am